Vocês já acompanham imagens de um arrombamento nesta madrugada no bairro Novo Paraíso, zona norte da nossa capital. Tudo registrado por câmeras de segurança. É informação ao vivo para o repórter Ícaro Novaes. Boa noite. Boa noite, Mariana. Mariana, é isso. A gente volta a falar de insegurança na zona norte de Aracaju, especificamente aqui sobre o bairro Novo Paraíso, onde nesta terça-feira, às três da madrugada, ou seja, no silêncio da madrugada, criminosos arrombaram uma residência lá no Novo Paraíso. E aí o que chama a atenção? Eles não se intimidam com a câmera do sistema de monitoramento dessa residência. Estava em cima da cabeça dos dois criminosos, registrando toda a ação deles, e eles não se intimidam, passam alguns minutos ali fazendo todo o trabalho para conseguir arrombar esse portão. A gente mostra as imagens aí para os telespectadores aqui da TV Atalaia. O que chama a atenção? Primeiro chega um dos criminosos, fica ali próximo do portão, começa a analisar aquela estrutura ali, e aí você percebe que logo em seguida chega um segundo homem, um comparsa, ou seja, eles agiram aí em dupla. E aí tem ferramentas, eles andam com ferramentas, é mais um item que chama a atenção nesse arrombamento, chaves de fenda que eles apoiam ali, cada um com o seu equipamento, com alicate, também parece ter um alicate ali, cada um com o seu equipamento, e eles juntos vão se somando ali para poder conseguir arrombar essa residência. A ação, ela passa aí quase um minuto e meio de vídeo que a gente tem, com alguns cortes para antecipar, claro, e aí eles conseguem finalmente arrombar o portão, entrar na residência e fazem a festa dentro da casa desses moradores do Novo Paraíso. Uma situação complicada, moradores que com certeza levaram muito tempo para conquistar o que tem, e acabam tendo subtraídos esses objetos, esses equipamentos da casa, até valores, coisas de valores, às vezes, também valor alto e também valor pessoal, que é sempre importante registrar isso nesse tipo de assalto. E aí acontece esse arrombamento, esse assalto ali no Novo Paraíso, e que aumenta a sensação de insegurança naquela região, na zona norte da capital. A gente sempre traz aqui no Cidade Alerta, Mariana, casos de assaltos na zona norte, sempre reclamações de moradores pedindo mais segurança, pedindo um policiamento ostensivo, para melhorar essa sensação de segurança, para afastar esses bandidos. Como a gente mostra aí, reforça mais uma vez, de frente para a câmera de monitoramento dessa residência, eles não se intimidaram e conseguiram efetuar esse arrombamento e acabaram entrando dentro da residência. Essa dupla aí, ela está foragida, e aí, para quem está assistindo essas imagens e tiver informações dessa dupla, características, suspeitas, que possa entrar em contato com a polícia, são diversos canais, tem um 190, tem um 180 também. Então, são os contatos que as pessoas podem entrar, prestar informações à polícia, para acabar contribuindo, contribuindo para colocar esses criminosos na cadeia, e aí, quem sabe, recuperar os bens que foram furtados dessa residência. Mariana, a gente segue atento às informações, volto com você no estúdio. Muito obrigada, Ícaro, pelas informações.